Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Na manhã desta sexta-feira, o Flamengo lançou seu terceiro uniforme da temporada. Como homenagem aos torcedores, as listras da camisa rubro-negra adquiriram um desenho alusivo às bandeiras que tremulavam nas arquibancadas. A estreia será neste domingo, às 16h, no jogo contra o Atlético, no Maracanã. Durante o evento, realizado na sede do clube na Gávea, os torcedores do símbolo Santa Cruz e rubro-negro foram os primeiros torcedores a receber o manto do Flamengo. Além da homenagem aos torcedores, os jogadores estarão representados uniformizados. A camisa terá um escudo no peito que remete ao estado de nascimento de cada um, uma forma de mostrar a força da da torcida, o Brasil mais importante e presente em todo o território brasileiro. O manto 3 é outro uniforme desenhado em homenagem ao maior legado do Flamengo, a nação rubro-negra. A camisa é linda, e nós temos certeza que será um sucesso com a torcida, comentou Gustavo Oliveira, comunicação e marketing do Flamengo. Os uruguaios Arrascaeta e Varela, e os chilenos Vidal e Pulgar terão partes com as bandeiras de seus países. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.